Fala aí, tudo bem? Cara, eu mexi aqui e não achei nada de errado com o captador Mas continua aquela questão que eu mostrei em outro vídeo O som está mais fraco no captador Prestige Nas cordas mais graves Cara, o que a gente pode fazer é trocar esse captador Eu tenho aqui dois captadores que são do SX Prestige Eu preciso ver se eu ainda tenho, mas acho que tem ainda Tá vendo? Porque ele perde muita potência Quando está com drive você não sente tanto Mas ainda sente O Jazz Bass está perfeito Então, veja aí o vídeo Vê o que você quer fazer A gente tinha combinado de você passar hoje Se você quiser vir ver pessoalmente, pode vir E aí a gente conversa rapidamente sobre o que pode ser feito Tá bom? Abraço meu E aí a gente conversa rapidamente sobre o que pode ser feito E aí a gente conversa rapidamente sobre o que pode ser feito E aí a gente conversa rapidamente sobre o que pode ser feito E aí a gente conversa rapidamente sobre o que pode ser feito